Conhece, acreditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se você conhece esse ditado, você vai entender o que eu vou falar aqui pra vocês do 14º salário dos aposentados, o 14º salário INSS 2022. Muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas falaram esse benefício não vai sair. Mas não é isso que eu quero falar no vídeo de hoje, eu quero mostrar aqui uma reportagem da Globo sobre o 14º salário que você vai ficar talvez muito feliz ou algumas pessoas que duvidaram vão ficar indignadas. Então me acompanhem nesse vídeo porque você vai entender o porquê esse ditado faz jus. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu quero contextualizar esse vídeo pra vocês prestarem muita atenção no que eu tô falando aqui, pois há um bom tempo eu venho batendo na tecla do 14º salário que é justo, é digno e tem dinheiro. E algumas pessoas mesmo assim continuaram dizendo. Eu quero já fazer uma pergunta pra você antes de mostrar o que eu quero mostrar nesse vídeo. Você acredita no 14º salário dos aposentados? Eu vou comprovar o que eu tô falando nesse vídeo, mas eu quero que você responda essa pergunta só com um simples sim ou um simples não. Você acredita no 14º salário dos aposentados? Pra você que respondeu sim, além de chamar essa positividade que eu quero trazer também no vídeo de hoje, já aperte o botão do like, você que gosta de coisas boas na sua vida, da sua família. Pra você que disse que não, eu respeito a sua opinião. Eu quero mostrar algo que algumas pessoas, um detalhe, algumas pessoas já viram e outro que as pessoas ainda não estão sabendo sobre o 14º salário dos aposentados. Uma verdadeira surpresa pra muitas pessoas, pra aquelas que duvidam. Então, eu quero fazer esse convite especial pra você. Pra você fazer parte dessa família aqui, que é a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, a João Financeira TV, ela é constituída de pessoas iguais a você, que precisam, querem e merecem mais benefícios. Seja muito bem-vindo nesse canal. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e fiquei muito feliz em ser reconhecido pelos aposentados e pensionistas, aos quais eu os defendo muito, como embaixador dos aposentados. Eu quero mostrar um simples vídeo aqui, que algumas pessoas já viram esse vídeo e depois eu vou trazer a verdadeira surpresa que vocês vão precisar saber. Assista esse vídeo, mesmo que você já assistiu esse pequeno trecho. E eu quero contextualizar pra você entender ainda melhor aonde eu quero chegar e a surpresa que eu quero trazer nesse vídeo. ...que nós somos favoráveis, o presidente Bolsonaro é favorável ao 14º salário para aposentados e pensionistas. A questão que está pegando é a localização de recursos orçamentários e financeiros para que essa proposta seja efetivada. Tenho toda certeza que o presidente Bolsonaro é o maior interessado em colocar, dar guarida e colocar a salvo os aposentados de todo o Brasil. Nós aqui estamos buscando alternativas, como eu disse, buscando saídas efetivas, não populistas, saídas não eleitoreiras, mas saídas responsáveis. O 14º salário para os aposentados. Precisam, merecem e nós estamos trabalhando, eu pela liderança do governo Bolsonaro aqui na Câmara, estamos trabalhando para que isso seja definitivamente colocado em prática, já que no momento de crise os aposentados que precisam conciar remédios, alimentação diferenciada, precisam neste momento do amparo do Estado e nós estamos trabalhando para que esse amparo seja concluído. O presidente Bolsonaro, sensível às questões como essas ligadas aos aposentados, está trabalhando e tem maior entendimento. E agora que o jogo começa a mudar e por que eu estou falando isso? Essa pessoa que falou, se você já tinha assistido ou não esse trecho, é o deputado Sanderson. Inclusive, ele é aqui do Rio Grande do Sul, é o presidente, o líder da Câmara dos Deputados aí do governo Bolsonaro, lá no Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Essa reportagem foi feita, você ouviu muito bem, não é uma reportagem editada, porque aqui você não escuta, ouve nem vê fake news. E agora eu quero mostrar uma reportagem da própria Rede Globo, quando as coisas começam a mudar para o lado dos aposentados. E eu quero contextualizar muito bem, eu quero que você preste mais atenção ainda, pois você é importante aqui no canal e por isso que nós colocamos aqui esse telão virtual para você expressar a sua opinião. Você é livre, aqui não tem pessoas que vão controlar você ou que vão julgar a sua opinião. Você é livre para escrever o seu comentário, para dizer o que você acha desse assunto do 14º salário. Agora, presta mais atenção ainda, eu quero trazer essa verdadeira surpresa para algumas pessoas aí e para algumas, e para mim, uma injustiça ou uma felicidade para o aposentado, para o pensionista. E olha só. Aqui tem uma reportagem da O Globo que diz assim. Youtubers favorecem Bolsonaro ao associá-lo a 14º salário para aposentados em discussão no Congresso. E diz assim. Influenciadores se dedicam a explicar como acessar benefícios sociais, que é uma das apostas do atual governo para conquistar votos nas eleições. No YouTube, uma tendência observada pela consultoria de análise de dados, novelo, monitora que frequentemente é a plataforma, é a participação de grupos não atrelados à política, que compartilham conteúdos favoráveis ao presidente Jair Messias Bolsonaro, se nas semanas anteriores ao primeiro turno, canais ligados a empreendedorismo e finanças pessoais passaram a publicar vídeos com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enaltecendo Bolsonaro. Agora também se destacam youtubers que se dedicam a explicar como acessar benefícios sociais, uma das apostas do governo para conquistar votos nas eleições. Eu quero parar nessa parte e voltar aqui para mim, para você que acompanha os nossos vídeos, não é a surpresa que eu quero trazer ainda nesse vídeo, eu peço que você preste bastante atenção, eu queria que você colocasse aqui se alguma das vezes nos nossos vídeos eu enalteci ou o presidente ou o ex-presidente em algum dos nossos vídeos, se eu chamei alguma vez de ex-presidiário ou alguma ofensa pessoal a algum dos presidentes ou ex-presidentes. Essa é a opinião que eu quero que você registre aqui e você sabe muito bem da minha conduta imparcial nos meus vídeos. Eu quero terminar a matéria daqui a pouquinho já explicar e contextualizar para você a imparcialidade que eu uso aqui nos meus vídeos, onde eu disse que quando não saiu o 14º salário, entre aspas, ainda não tinha saído ou não tinha aprovado em alguma das comissões, eu cobrei ferozmente, eu cobrei fortemente o presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu fui criticado, eu fui julgado pelos sites da Globo dizendo que eu era um apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro simplesmente por eu colocar a foto do presidente Jair Messias Bolsonaro nos meus vídeos. E eu faço essa pergunta para você. Eu deveria então cobrar o 14º salário do Lula? Será que adiantaria eu fazer alguma cobrança em alguém que simplesmente não é o nosso presidente? Essa é a pergunta que eu deixo para você e agora que eu quero continuar para chegar na conclusão final desse vídeo. E diz assim, uma das táticas observadas é associar promessas como o 14º salário para beneficiários do INSS, proposta que ainda aguarda análise no Congresso, a Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes, com fotos de ambos, inclusive usadas para ilustrar os vídeos. O que se mistura a manchetes sensacionalistas com especulações sobre a liberação do pagamento dos recursos. E aqui deu alguns exemplos, citou o meu canal, citou o canal Alô, INSS e o INSS Notícias Hoje com alguns inscritos. Diz assim, que o projeto de lei para conceder uma espécie de 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS avançou nas comissões da Câmara e na Comissão de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Agora, aguarda a criação de uma comissão especial sobre o tema. O texto foi apresentado ainda em 2020 com o objetivo de minimizar os impactos financeiros da pandemia com o custo dos próximos dois anos de 50 bilhões. E aqui tem um detalhe também que não seria para dois anos o benefício 14º salário. Quero contextualizar e explicar ainda melhor para você. O 14º é para quem? Para aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Então são cinco grupos que estão agregados e não são sobre dois anos. A proposta é negociada com o próprio Ministério da Economia, a qual eu estive junto na mesa de negociações lutando por você e pela sua família por um ano. Eu quero saber se você se sente merecedor de tudo isso. É a primeira coisa que você tem que colocar no comentário. Eu mereço isso. Você merece. Escreve aí no comentário. Eu mereço isso. E você que acompanha, que registrou já o seu comentário ali, que sabe que tem muita água para rolar ainda e está vivo o projeto 14º salário que me ajudasse aqui no canal a ajudar você e as pessoas da sua família, que são a nossa família, compartilhando esse vídeo. Porque mais pessoas têm que ver essa injustiça que está acontecendo comigo aqui, que defendo tanto você, sendo acusado nos sites da Globo por defender o presidente Jair Messias Bolsonaro, por defender o benefício 14º salário, que é verídico, que é vivo, que foi aprovado já em duas comissões e agora está na comissão especial, porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca e eu tenho Deus no meu coração e ele sempre está junto comigo e sempre está junto com você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família também, abençoe as nossas famílias porque tem muita coisa que vai acontecer e eu tenho fé. E fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver. Eu vou continuar do seu lado aqui como embaixador dos aposentados, lutando por todos vocês. Tchau, tchau.